E aí, galera, passando pra avisar vocês, né, que esses são alguns itens graças limitados confirmados pra hoje, dia 1º de novembro, tá, pessoal? Alguns já estão acontecendo e outros ainda vão acontecer, eu vou estar falando pra vocês, né, um pouquinho de cada um deles, beleza? Então bora lá! Essa coroa da rocha da caverna, pessoal, ela tem 85 de estoque, tá? Por enquanto saíram 21 e é nesse mapa aqui, ó. Basicamente, vocês têm que estar chegando a level 20 aqui no jogo, tá, pessoal? E aí derrotando, né, gente, os NPCs aí, jogando, tá, pessoal? Chegou o level 20, tem lá, gente, um mapinha pra vocês verem aonde fica a coroa, tá? Então aí vocês acessam o mapa lá, que vai estar lá onde vocês estão pegando ela, aonde vocês têm que estar chegando, né, pra estar pegando a coroa. Então vão lutando lá, abrindo as barreiras, né? Quando chegar ao level 20, você vai estar comprando esse item aqui totalmente grátis nesse mapa. E aí, pessoal, então tem 85 de estoque, tá? E já saíram 21, ok? Então já está acontecendo. Temos aqui essa coroa cyber roxa, pessoal, ela tem 1000 de estoque, já saíram 413 e é nesse mapa aqui, ó. Basicamente, vocês têm que estar jogando por 24 horas ou 10 horas, porque lá na etiquetinha tá falando 24 horas, mas lá na barrinha tá 10 horas. Então não sei se é 24 horas ou 10 horas, tá? E chegar ao level 30, gente. Basicamente, tá? É pegando aí as abóboras, né? Tipo, colocando, pessoal, a level 1 com a level 1, né, que seria a laranja com a laranja, depois ela vai virar verde. Aí vai lá colocar mais laranja com a laranja, vai virar verde também. Aí você vai pegar uma verde, vai colocar a outra verde. E cada abóbora, pessoal, tem um level, né? Então quando vocês chegaram ao level da abóbora, né, vai estar aí contando pra vocês. E aí jogar, né, as horas que tá pedindo, tá, pessoal? Então já está acontecendo com o Mildstock e essa coroa aqui, ó, nesse mapa, tá? Temos aqui essa mochila, pessoal, com o Mildstock também, tá? Nesse mapa aqui, ó. Aqui, gente, você não tá escolhendo, né, aí um mapa, dentro do mapa, né, gente? Aí pra você estar entrando, né, dentro do jogo. E aí, galera, o Cavaleiro Sem Cabeça vai estar spawnando em alguns lugares aí do mapa. E vocês têm que dar, né, pelo menos 35% de danos, né, no Cavaleiro Sem Cabeça aí lutando com ele, tá, pessoal? E jogar aí por 3 horas. Ele spawna em alguns lugares aí do mapa, tá? Então o Mildstock e esse item aqui nesse mapa, tá? Por enquanto saíram aqui 49, tá, pessoal? Temos aqui esse gorrinho, pessoal, do Alastra, né? Temos também a Coroa de Gema de Halloween, ó. Temos o Companheiro Gato Marrom. Temos aqui o Chapéu de Baldo de Diabo Preto. Temos essa Espada Eterna Vermelha. Chapéu de Bruxa Azul. Cabeça de Abóbora. Pirulito Verde de Halloween, tá? Todos esses itens aqui, pessoal, são 8 aqui no total, beleza? Todos eles estão acontecendo aqui nesse mapa, tá? O que vocês têm que fazer, gente? Ficar aqui no mapa, de boa. Coloca um autoclique aí e só fica pra pegar pontos, tá bom? Aí, ó, clicando aqui no GC Shop, pessoal, vai estar aparecendo todos eles com o estoque de cada um, ó. Por exemplo, o Abóbora tem 1.000 de estoque, né? O Pirulito tem 2.000 de estoque, o Gatinho tem 2.000 de estoque, o Gorrinho tem 1.000 de estoque, o Chapéu de Bruxa aqui tem 1.000 de estoque, né? Esse outro chapéuzinho aqui tem 1.000 de estoque, a Coroa tem 999 de estoque, né, gente? E aqui, ó, a espada 500 de estoque. Então, ficando aqui no mapa, gente, vocês vão estar ganhando pontos, se eu não me engano, é 1 ponto por segundo, tá? E aqui embaixo tem aqui quantos pontos vocês precisam pra estar comprando cada um deles. Por exemplo, ah, juntei 5.000 pontos, Flor, né? Ficou aí 5.000 segundos dentro do mapa. Aí vai estar comprando, gente, esse item aqui, totalmente grátis. Pelo que eu entendi, gente, tem aqui a minutagem, tá? E aí eu acho que quando termina aqui, esses minutos, vocês ganham aí 750 pontos, algo do tipo, tá? Então tem que estar ficando no mapa, gente, pra estar juntando pontos. Juntou pontos, vai estar comprando o item totalmente grátis. Então, gente, todos eles estão acontecendo, tá? No mesmo mapa aqui, eu vou estar deixando pra vocês todos os links na descrição do vídeo, tá? Temos aqui, gente, essa Coroa de Morcego, ela tem 6.000 de estoque, tá? E é nesse jogo aqui, ó. Por enquanto, saíram, pessoal, 5.847, então tá quase acabando, tá? E no mesmo jogo, temos essa Coroa de Gatinho, também com 6.000 de estoque. E saíram, por enquanto, 2.565. Então, os dois itens aqui, ó, tem 6.000 de estoque cada um e estão acontecendo nesse jogo. E o que precisa estar fazendo pra estar ganhando, gente? Pra estar ganhando essa daqui, né, a Coroa de Morcego, gente, vocês precisam estar fazendo 5 Rebirths no jogo. E pra estar ganhando aqui a Coroa de Gatinho, vocês precisam ter 75.000 moedas Yen no jogo, tá? E aí, é basicamente quebrando paredes, tá? Vocês têm que estar fazendo aí, tipo, um simulator, ó, quebrando paredes. E vai estar juntando aí as moedinhas, tá bom, pessoal? E também, né, ficando forte. E aí, fazendo os Rebirths também, que ficam do lado esquerdo da tela. Sempre verifique lá quanto que precisa, né, pra estar fazendo esse Rebirth. Fez 5 Rebirths, ganha esse item aqui, compra esse item totalmente grátis. E fez, né, aqui, ó, pegou 75.000 moedas Yen, vai estar ganhando essa Coroa aqui da Hello Kitty, tá? Então, os dois já estão acontecendo nesse mapa. Temos esse palhaço Pondme de circo digital, pessoal. Tem 1.500 de estoque, por enquanto saiu 336, tá? E é nesse mapa aqui, ó. E a missão é, pessoal, jogar por 4 horas, é abrir 3.000 ovos, tá? Fazer 50 Rebirths. É aqueles jogos, pessoal, que vocês têm que estar indo correndo, sabe? Que vai pegando velocidade, então vai correndo, correndo, correndo. Acho que vai abrindo mundos aí também e tal. É basicamente assim que joga esse jogo. Então, fez tudo isso, vai estar ganhando esse item aqui totalmente grátis, né? Vai estar comprando no jogo esse item totalmente grátis com 1.500 de estoque, tá? Temos aqui esse chapéuzinho fofinho demais, pessoal. Ele tem 1.063 de estoque, tá? Por enquanto saíram 589 e é nesse Tycoon aqui, ó. Aí, gente, chegando aqui no mapa, vocês vêm aqui na frente, tá? E fala com a bruxinha aqui que ela vai dar a missão pra vocês. Que é pegar 12 abóboras pelo mapa fazendo quests, tá? Então você faz uma quest e vai pegar aí uma abóbora, tá, pessoal? E como que funciona? Vocês têm que estar montando todo o Tycoon, tá? Que vai precisar muito disso. Pra as quests aparecerem, pessoal, tem essas bonequinhas aqui pelo mapa, ó. Quando você vai montando. Fala com ela. Aí a quest vai estar aparecendo aqui do lado direito da tela, ó. Por exemplo, aqui pra mim, ó. Apareceu aqui, ó. Vá até, né, aqui a zona do carnaval. Que seria, acho que, o parque de diversão, circo, algo do tipo, tá? Que seria aqui esse parque. Eu vim aqui, ó. E pode ver lá no fundo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. A abóbora. A abóbora surge. Vocês passam por cima dela, tá? E aí vai estar contabilizando uma pra vocês. Então, ó, gente. Vão montando aí todo o Tycoon. Porque daí vai aparecer, né, nesses momentos aqui. Só que assim. A primeira quest aparece em um minuto. A segunda em dois minutos. A terceira em sete minutos. O que que eu indico pra vocês? Pra vocês fazerem a primeira quest. Sair do mapa e voltar. Que daí vai estar contabilizando um minuto de novo, tá? Porque assim, vai subindo sempre os minutos de espera. Pra tá aparecendo essas quests. Então, se vocês saírem do mapa e voltarem. Vai estar contabilizando tudo de novo ali, né? Em um minuto. E não perde, gente. A progressão aí de vocês, tá? Quando vocês pegarem as doze abóboras pelo mapa. Vocês vão estar voltando aqui na bruxinha, ó. E aqui vai estar contando pra vocês. Aqui em pumpkins, tá? Então aqui, se você pegou doze, vai estar doze barra doze, tá? E aí vai estar comprando o item totalmente grátis, tá? Então já está acontecendo esse chapéu aqui nesse mapa, pessoal. Com 1.063 de estoque, tá? Esse item aqui, pessoal. Esse morcego congelado, tá? Vai estar acontecendo hoje a qualquer momento do dia. Ele falou aqui, ó. A partir, né? Dia 1º de novembro de 2023, tá? Com 13.087 de estoque nesse mapa aqui, ó. Pra você saber se já está saindo ou não, gente. Verifique aqui em quantidade vendida. Porque daí, se estiver saindo alguma coisa aqui, já começou, tá? E aí, basicamente, você tem que fazer esse Tycoon aqui. Tem que atravessar, né, gente? É essa ponte, tipo lá, né? Daquele jogo lá do... Daquele filme lá. Que eu esqueci o nome agora, tá? Então aí, gente. Você tem que estar atravessando, né? E tem que estar chegando até o final, gente. Daí, eu não sei se quantas vezes tem que fazer. Se é uma vez só. Mas é basicamente isso, tá? Vou estar deixando pra vocês dois links na descrição do vídeo. A qualquer momento do dia também, pessoal. Teremos aí um item de catálogo. Esse item aqui com 500 de estoque. Eu não tenho o link dele ainda. Só tem a foto, tá? Então vai ser a qualquer momento do dia no catálogo do Roblox. Aí, vocês podem estar tentando pegar, gente. Pelo Sniper OGC ou Flexior OGC, né? Porque assim que sai, gente. Já desce aí a prompt. Se eu tiver acesso ao link dele, eu vou estar deixando pra vocês na descrição do vídeo. Se for muito em cima da hora, eu vou jogar na comunidade pra vocês, tá? Mas a qualquer momento do dia, né? No catálogo do Roblox com 500 de estoque. Essa máscara aqui, tá? Temos aqui, gente. Esse Pato Drácula, tá? Com 1.000 de estoque. 5 horas da tarde do horário de Brasília. Nesse mapa aqui, ó. Vocês têm que ficar, né? Por 30 minutos sem falar nada no chat. Todo mundo do servidor. Se alguém do servidor falar, o tempo reseta. Se tocar o Nuke, o tempo reseta também. Se der Nuke, pessoal, não fala nada. Porque pode ser Troll e não seja uma Nuke de verdade, tá? Terminou o tempo, pessoal lá. Terminou os 30 minutos, tá? Vai estar ganhando o emblema. E vai estar aparecendo o Reading. Clique em Reading. E a prompt vai estar descendo totalmente grátis. Pra você estar comprando o item, né? Totalmente grátis, no caso. E aí, gente. Se aparecer aqui pra vocês o emblema e não aparecer o Reading. Sai e volta muito rápido do mapa, tá? Porque pode dar esse bug. E assim que vocês voltarem, vai estar lá o Reading, tá? Assim que terminou o tempo. Daí você pegou o emblema, mas não apareceu o Reading, gente. Sai e volta bem rápido, tá? Então, 5 horas da tarde do horário de Brasília, né? Com 1.000 de estoque, ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, ter ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima.